Olha, do meu lado está aqui a Secretária de Cultura e Turismo de Presidente Dutra, ela que se fez presente aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com notícias positivas para nossos artistas. Queria que você falasse do projeto importantíssimo, que vai beneficiar todos os artistas dessa terra. A Lei Aldeblanc, ela é uma lei que veio para ajudar a recuperar um pouco do perdido, porque nós passamos por um período pandêmico onde a nossa classe de artistas foi a classe mais prejudicada. Eles estão há praticamente quase dois anos sem poder trabalhar, sem poder levar o sustento para casa através do seu trabalho que Deus deu de origem. E a lei, ela vem de uma certa forma recuperar um pouco a dignidade. Não é que ela vá pagar tudo o que foi feito, mas muitos dos nossos músicos perderam instrumentos, perderam o som, perderam outras coisas mais. E ela vem ajudar nisso, dar um reforço. Também teremos curso, porque às vezes, quando se imagina na Aldeblanc, só imagina cantores. E ela beneficia uma arte cultural inteira. Ela beneficia artesãos, a gastronomia, a capoeira, entre outras. E através de feiras que nós vamos promover, através de cursos, vamos estar, de uma certa forma, devolvendo um pouco mais de dignidade e tentar reconhecer um pouco do perdido que foi para eles. A gente viu o reconhecimento da sua pessoa, até porque os vereadores desta casa aplaudiam muito esse projeto. Obrigada, eu fico honrado. Eu realmente abracei a Casa da Cultura, porque eu amo. E é muito bom você fazer o que gosta. E eles se sentiam, de uma certa forma, desamparados. E ao chegar nessa casa, eu também recebi muito apoio dos artistas. E isso faz a gente crescer. E a gente dá as mãos e juntar. Hoje a gente viu aqui na casa muitos artistas presentes. E cada passo que a gente dá, eles estão ali. Então, é muito bom isso. A gente está trabalhando pela cultura e queremos fazer cada dia mais. Neste momento, eu vou ouvir o cantor Mar Rodrigues, que está muito feliz com a iniciativa da secretária. A gente vê aqui na sessão da Câmara, a secretária de Cultura do nosso município, trazendo benefício em prol de todos os artistas. Até porque tivemos uma crise, a pandemia. Foi bem favorável a fala da secretária. Eu queria que você falasse desse benefício, que vai enriquecer os nossos artistas daqui de Presidente Doutor. Agradeço a equipe da TV Cidade, Presidente Doutor. Sempre nos apoia os artistas. Sempre nos apoiando e sempre ajudando. Quero agradecer a secretária de Cultura e todos os vereadores que aprovaram. Foi muito bom, chegou na hora certa. Estávamos precisando, passamos quase dois anos parados. Agora que estamos começando a engatear novamente. Agradecemos muito. Estamos de parabéns aos vereadores e à secretária de Cultura, inclusive a todos que vêem os artistas e Presidente Doutor. O nosso repórter aqui, Antônio Roque, e a equipe por trás de cinegrafista, nosso amigo Carlos Magno. Um abraço de coração ao nosso amigo diretor-geral Adonias Soares e à direção-geral da Prefeitura. Todos. Está muito bom isso para nós que estamos começando. Quero agradecer especialmente a Deus em primeiro lugar. É isso que eu tenho que dizer a todos.